Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto você estará nos ajudando muito. Às vezes nós ficamos muito medrosos, nós temos muito receio de dizer para o outro que o outro está sendo excessivo. Às vezes nós temos... e na hora que você vai fazer isso você faz do jeito errado. A palavra certa quando é dita no momento certo e o outro acatando também, porque você também não tem a obrigação de ficar falando a vida inteira aquilo que você já disse uma vez, e a obrigação é ele acatar porque a vida é dele. A partir do momento que você identifica que no seu território você quer estabelecer esse limite, é direito seu e o outro tem que acatar sim. E a partir do momento que a gente lida com um pouco mais de verdade, a gente dá a oportunidade ao crescimento do relacionamento. Às vezes a gente sofre demais porque a gente não sabe ser honestos. E é difícil mesmo. Eu sei que não é fácil você estabelecer os limites do território, não é? Às vezes o outro invade demais. É engraçado, né? A gente que é público, o tempo todo a pessoa tenta invadir o meu território, a pessoa dá palpite no meu óculos, gente. Faz com carinho? Pode ser. Eu vou usar o óculos que eu quero. Eu vou usar a roupa que eu quero. Não é verdade? Você já ouviu isso? Às vezes a pessoa se sente no direito de passar um e-mail longo para você, dizendo que você não deve usar aquilo. Me desculpe. O outro dá palpite demais na sua vida. Você sofre isso. Eu sei que você sofre. Eu não estou falando de uma coisa que é privilégio meu, não. As pessoas têm que entenderem que até na comunicação escrita, no e-mail, ou na palavra, na carta, tem limite. Que o outro só pode ultrapassar se você deu a ela esse direito. Existem intimidades que a gente... Isso é questão de educação. Que nós precisamos retomar. As pessoas estão muito deselegantes, como diz Ana Hengenberg. Que deselegância. É verdade. Nós somos deselegantes demais quando nós damos palpite naquilo que a gente não foi chamado. Os relacionamentos, muitas vezes, dentro da nossa casa, entre os amigos, são assim. As pessoas estão invasivas demais. Nós estamos numa época em que a comunicação é fácil. No Twitter você entra, você fala o que você quiser, você dá palpite no que você quiser, você fala com aquela pessoa. Agora, cuidado, porque as regras da elegância, do bom senso e da intimidade valem para toda e qualquer forma de comunicação. É interessante que a gente tenha o cuidado de saber o que eu vou dizer para aquela pessoa. Eu tenho direito? Ela me deu liberdade para isso? Será que eu estou sendo coerente com o tanto de intimidade que eu tenho com ela? Será que eu estou agindo a partir do meu lugar? Será que eu tenho compreensão do lugar que eu ocupo na vida dessa pessoa para eu dizer o que eu vou dizer? Você sabe? E às vezes o contrário também acontece. Às vezes você tem toda a intimidade com aquela pessoa, você é irmão dela, você é amigo íntimo, e você não tem coragem de ultrapassar o território que é direito seu ultrapassar, porque você tem intimidade. Então, ultimamente, os nossos relacionamentos estão tão pouco qualificados, porque nós erramos dos dois lados. Ou a gente erra porque a gente ultrapassa e fala o que não é direito a gente dizer, porque o outro não me pediu opinião e nem tão pouco me deu liberdade, não tem amizade comigo, não tem intimidade comigo para me permitir dizer o que diz, ou porque eu tenho a intimidade com ele, mas não me exerço no papel que eu deveria exercer. Eu não sou com ele honesto o suficiente para apontar nele aquilo que a nossa amizade nos dá direito a apontar. Sabe, minha gente, eu fico pensando que cada vez mais nós precisamos ter cuidado. Os nossos relacionamentos precisam ter qualidade. E eu quero ter relacionamentos de qualidade. Eu quero ter amigos que tenham possibilidade de acessar as minhas questões, as mais difíceis, as mais duras, e ter a oportunidade de dizer alguma coisa a respeito disso. Eu quero ser afrontado, sim, por quem me ama. Eu quero, sim, ter a oportunidade de ser desafiado por quem me conhece, por quem tem intimidade comigo. Você também tem o direito de ter isso. Porque quando nós temos um amigo de verdade, para participar da nossa vida, para interferir do jeito certo, e, amigo, a vida ganha outra qualidade. E a experiência da amizade, do comprometimento, é absolutamente saudável para todos nós que queremos ser melhores. Que queremos avançar. Eu desejo isso, né? Que nesse tempo de tanta comunicação, de tanta fala, de tanta gente que diz, a gente possa encontrar alguém que nos diz aquilo que a gente realmente precisa ouvir. Tenho medo de, no meio de tantas palavras, a gente falar, 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 e não comunicar com ninguém. Outro dia, só para encerrar, conheci filha de um grande escritor, e eu comentei com ela, ela me escreve, de vez em quando, um e-mail sempre muito polida, sempre tratando de assuntos que são pertinentes, e uma vez eu comentei com ela, você escreve pouco, escreve muito bem, mas muito pouco. Ela falou assim, padre, eu tenho um profundo respeito pela palavra. Eu não uso para banalizar. Eu acho que isso tem nos faltado, minha gente. O uso da palavra, do jeito certo. Eu desejo, do fundo do meu coração, que a palavra certa, no meio de tantas falas, de tanta gente que fala tanto, você tenha a oportunidade de ouvir uma palavra que possa lhe fazer bem, e ao mesmo tempo oferecer a alguém uma palavra que possa mudar, que possa fazer. Padre Fábio, eu ainda não consegui entender como as pessoas têm tanta fé. Afinal, na realidade, o que é ter fé? Vou às missas, participo das equipes de Nossa Senhora, rezo, evangelizo todos os dias, acredito na existência de Deus, mas não consigo ter essa fé que minha mãe tem, por exemplo. Por favor, me oriente sobre isso. Estou pecando contra Deus? Veja bem, gente, é interessante, às vezes, nós temos uma tentação de pensar a nossa fé sempre na comparação. Eu sempre digo que comparação é um jeito muito ingrato de viver, ou de você até qualificar uma coisa. Qualificar uma realidade, por exemplo, comparando. É ingrato, porque às vezes aquela situação, ela não merece ser comparada. Ela é única. Tudo aquilo que nós comparamos, corre o risco de criar injustiça dentro de nós, ou corre o risco de criar injustiça fora de nós. Comparar é um jeito estranho que nós temos de cometer injustiça. E eu sempre digo que nós, no momento que nós estamos falando de fé, nós não temos o direito de comparar ninguém a ninguém. Porque senão a gente acaba desconsiderando alguns aspectos da fé que, de repente, são mais vivos em um, menos vivos em outro, mas que não podem ser considerados mais importantes ou menos importantes. São aspectos diferentes. A psicologia nos ensina, né? Porque há três perspectivas da psicologia muito interessantes. Uma que considera que o ser humano, ele é fruto dos condicionamentos genéticos. Então, ele é o que é, porque foi dado a ele uma genética. A outra linha de psicologia comportamental vai dizer que não. Que ele é fruto do meio. Até tinha aquela célebre frase, né? Me dê uma criança e eu faço dela. Um intelectual ou um marginal. Então, é aquela outra corrente que acredita que o ser humano é fruto do meio. E eu acho interessante que há uma terceira linha que diz assim. Ele não é melhor nem pior, porque é geneticamente programado, né? Porque tem uma carga genética. Ele não é melhor nem pior, porque ele foi criado neste meio ou não foi naquele. Ele é diferente. Então, ele não está determinado nem pela genética, nem pelo meio. Ele tem uma diferença. E a partir dessa diferença, a pessoa é. A pessoa é o que ela é. Aí, gente, tem toda uma influência daquilo que eu recebi geneticamente, daquilo que eu recebi culturalmente. A fé nasce disso, minha gente. Eu acredito de acordo com o meio que me forneceu. Os instrumentais da minha fé. O que é fé? Fé é você ter a possibilidade de crer naquilo que você não vê. Porque se você vê, deixou de ser fé. Por isso que eu, às vezes, eu questiono muito alguns modelos de religião, onde tudo é muito explicado, tudo muito claro, tudo é muito limpo, tudo é muito justificado. Não. A fé, ela nasce justamente daquilo que a gente não consegue ver. Eu compreendo o amor, por exemplo, como uma forma de fé. O que é que você ama aquela pessoa? Não sei. É uma pergunta ingrata, né? Não é assim? O amor não sobrevive de um não saber também? Ele sobrevive daquilo que eu sei, mas ele nos mantém um do lado do outro é justamente por aquilo que a gente não sabe ainda sobre o outro. Isso é fé. Eu tenho fé em você. Isso é bonito, né? Você vai tomar um banho e você nunca pensa, será que tem um ácido nesse sabonete? Você não pensa. Você age a partir da boa fé. É aquilo que lhe faz acreditar que uma pessoa não prejudicou o seu sabonete. Ele não fez um atentado contra o seu sabonete. Isso é fé. Tudo é experiência de fé. Você está aqui dentro desse teatro, você está com fé que as bases dele são sólidas. Não vai cair em cima da nossa cabeça. Você já imaginou se a gente começasse a duvidar de tudo? Você não entraria mais no supermercado porque eu acho que cai. Eu não me aproximo mais daquela pessoa porque eu acho que ela vai me trair. Não. Tudo é experiência de fé. Agora, como é que isso se manifesta diante do sagrado? Tudo isso se manifesta em fé sagrada a partir da experiência que a gente tem como pessoa. A grande injustiça é quando eu quero comparar a minha fé com a da minha mãe, por exemplo. Alguém poderia dizer, padre Fábio, a sua mãe tem muito mais fé que você. Eu não concordo com isso. Porque a minha fé é diferente da minha mãe. Mas eu não posso dizer que uma fé é superior à outra. Tudo aquilo que a gente considera superior, gente, gera preconceito. Gera racismo, não é assim? O racismo não sobrevive no mundo justamente porque umas pessoas se acham melhores que as outras. A mesma coisa acontece no horizonte da fé. Nós não temos o direito de ficar comparando a fé de ninguém. Então, cuidado. Não compare a sua com a dos outros e não permita que a sua seja comparada. Você tem um jeito específico de acreditar em Deus. Você tem um jeito específico de viver a sua experiência do sagrado. Pronto. Ponto final. A experiência é sua. O jeito de ver, de interpretar, de sentir este Deus é seu. Ele não pode ser comparado porque senão você começa a viver aquela coisa, eu sou melhor ou eu sou pior. E, na verdade, nós não precisamos. Nem de gente que se sinta melhor, nem de gente que se sinta pior. Aliás, eu acho que os problemas do mundo seriam resolvidos no dia em que a gente colocasse essas questões diante dos nossos olhos. Você não é pior nem é melhor, só é diferente. A tolerância religiosa nasce nisso. Eu não posso me sentir melhor do que você. Tanto é que há um teólogo que eu gosto muito, ele sempre diz assim, Toda religião tem o direito de viver o seu Antigo Testamento. Você que já vive, por exemplo, você que é cristão, que já está dentro do Novo Testamento, você corre o risco de olhar para o Antigo e falar assim, Nossa Senhora, nós somos muito melhores do que eles. Só que tem gente que ainda está no Antigo Testamento. E nós não temos o direito de olhar para o contexto deles e dizer que nós somos melhores, não. Da mesma forma, como eu não tenho o direito de olhar para uma pessoa de repente que não tenha estudado teologia nenhuma e dizer que ela não tem fé, porque eu sei um pouco mais do que ela, não? A fé não pode ser comparada. Fé é uma experiência particular, única. Única. Mesmo que essa fé seja universal, ela vai se manifestar de maneira muito particular nas pessoas. Então a gente é muito injusto cada vez que a gente compara. Isso é até bom, porque cria uma humildade dentro de nós, né? Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor do que eu, nós somos apenas diferentes. Queria aproveitar, hoje eu recebi um e-mail, não tenho ele aqui em mãos, mas eu me recordo que a pessoa estava questionando um trecho da minha pregação lá em Belo Horizonte. E a pessoa dizia que eu estava... Foi muito bonito tudo o que eu falei, mas que eu coloquei uma dúvida no coração dela. Eu estava dizendo que o que nos salva não é o tanto de vezes que nós vamos à missa, mas é o tanto de vezes que o amor demora dentro de nós. Então ela estava me questionando se eu estava relativizando o valor da Eucaristia. De maneira nenhuma, né? O que eu estava dizendo é que o valor da Eucaristia não está no quanto nós repetimos o gesto, mas é no quanto o gesto demora dentro de nós. Mesmo porque um conceito interessante, minha gente, da liturgia eucarística, da teologia que a liturgia nos ensina, é que a missa não termina. A missa é processo de continuidade. O que tem fim é a celebração. Tanto é que o Padre nos despede assim, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Eu me lembro que quando era criança, escutava a comentarista dizendo isso, e o Padre às vezes também dizia, a missa não terminou, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Um jeito de nos ensinar que o momento celebrativo, ele é apenas um início daquilo que se estende na vida. Tanto é que é cíclico. O ofertório é o momento em que a gente mais entende o processo cíclico da celebração, porque ele é o momento em que nós trazemos as oferendas, isto é, aquilo que é a matéria-prima da vida a ser celebrada. No pão e no vinho estão todas as nossas atitudes, que nós queremos que sejam transformadas, todos os nossos ódios, todos os nossos rancores, que nós queremos, junto com o pão e o vinho, sejam transformados no corpo e o sangue de Cristo. É o que o filósofo chamava, o Teilhard de Jardin, chamava isso de cristificação do universo. Era bonito que ele compreende todas as realidades, da mais simples à mais complexa, como um processo semelhante. Toda essa realidade está em processo de evolução. E ele faz a reflexão cristã, ele foi até muito combatido durante muito tempo, mas depois reconhecido como uma reflexão válida, que tudo aquilo que é evolução é cristificação, é processo de aperfeiçoamento. Então a matéria-prima que está sobre o altar é a cristificação. Tudo aquilo que eu coloquei como humano agora vai ser cristificado. E aquilo no final da celebração, no momento em que nós comungamos, é devolvido a nós. Aí a expressão bonita de Santo Agostinho, cristão, torna-te o que és, recebe aquele que tu és, o Cristo. Então veja bem, o canto de entrada, a celebração, a apresentação das oferendas, o verdadeiro ofertório, depois a comunhão e a continuidade. Veja que é cíclico, a missa não termina. Aí a gente vai vivendo e à medida que a gente vai perdendo o significado do que é Cristo, a gente volta para celebrar de novo. A gente volta para nos recordar. O que acontece no momento celebrativo não é nada mais, nada menos que fazer memória. É recordar o compromisso que dali nasce. Então, minha filha, eu não estou em nenhum momento banalizado, pelo amor de Deus, eu nem posso fazer isso porque esse é o centro da minha vida. A Eucaristia é o centro da minha vida. O que eu digo é que não basta a gente estar todos os dias se a gente não continua essa missa na nossa vida. O que vai verdadeiramente nos salvar é isso, é o quanto que a missa demorou dentro de nós. Isso é, o quanto que o meu coração aceitou o processo da cristificação e o quanto essa missa teve efeito na minha vida, no meu coração. Olha, eu não tenho vergonha de assumir isso. Eu acredito que na minha vida, 70% das missas que eu participei, participei, eu não participei com esse sentido. Ela terminou e terminou mesmo dentro de mim. O rito terminava e terminava mesmo dentro de mim. Não havia repercussão na minha vida. Mas quanto mais cresce a nossa consciência de que a missa é um acontecimento que não termina, maior será a qualidade da nossa vida cristã. E mesmo porque, já falei disso aqui também, nós não celebramos outra missa, não. Houve uma única que aconteceu na história. A única missa celebrada no tempo foi a que Jesus celebrou a última ceia. Tudo mais é continuidade da única missa celebrada pelo Cristo. Eu, como padre, eu legitimo a presença do Cristo no momento da celebração, mas eu não estou fazendo outra missa, não. Eu estou apenas estendendo o braço em direção daquela única que aconteceu. Nós precisamos de muita poesia para entender Jesus, viu? Isso é poética, isso é arte de poesia. Entender que uma coisa, um acontecimento não cabe no tempo. Ele se estende de tão grande que ele é. Então, assim como eu estendo os braços em direção a um fato que me tocou profundamente e eu consigo senti-lo de novo na minha vida, isso é fazer memória. Isso é você recordar atualizando na sua vida. Então, aquela única missa celebrada pelo Cristo com seus discípulos continua acontecendo na história cada vez que nós nos reunimos para recordar o que foi. E aí, então, eu tomo posse de tudo aquilo que é a continuidade de Deus na minha vida. E esse é o significado da celebração eucarística que nós celebramos. É nos potencializar, colocar dentro de nós a dinâmica do Cristo no tempo e na história. Cada missa participada tem que ser um motivo a mais para o Cristo continuar vivo na história através de mim, através de você. Caso contrário, é rito morto, que não modifica absolutamente nada. Se você não permitir que a missa lhe coloque na circularidade dessa celebração, ela não acontece dentro de você. Você apenas cumpriu um preceito. E cumprir preceito foi justamente o que Jesus condenou no seu tempo. Jesus condenou com radicalidade toda e qualquer forma de religião que estivesse presa no rito. Ritos não salvam ninguém. O que salva realmente é aquilo que o rito desperta. Se não despertou, se você não se envolveu com o que você celebrou, Deus não teve chance naquele momento. Essa carta aqui é muito triste. Eu não sei nem que dia que ela me foi enviada. Hoje eu estava arrumando gaveta. Passei o dia jogando fora um monte de coisa e encontrei muitas cartas que eu confesso que não tinha lido ainda. Essa é uma delas. Padre Fábio, é uma imensa emoção saber que essa carta estará um dia em suas mãos. Deus, quero agradecer a você por me ajudar sem saber a me manter de pé depois da perda de meu filho. Meu nome é Emily e hoje eu tenho um anjo no céu chamado Gabriel, padre. Jesus chamou meu filho dia 27 de dezembro do ano passado. Não sei se foi deste ano ou se foi do outro. E por ironia, não sei, era o dia do aniversário dele. Ele completaria sete aninhos de vida. Acordamos de manhã, deixei ele na casa dos meus avós, do lado da minha casa e fui buscar o bolo do aniversário dele. Quando a minha amiga me entregou o bolo, recebi a ligação da minha avó dizendo que ele estava passando mal e que era para eu ir, porque parecia um quadro sério. Foi levado para o hospital e eu corri para lá. Padre, vi meu filho ser tirado do carro nos braços do enfermeiro, estava desmaiado, com a boca roxa e a sola dos pés também. Meu filho teve um infarto fulminante aos sete anos. Padre, a dor no meu peito era como uma queimadura, ardia, queimava. Fizeram tudo no hospital da minha cidade, tentando trazer o meu filho de volta, mas sem sucesso. Segui, padre, todo o ritual do velório agarrado a ele até o momento do inteiro. É como se Jesus me carregasse em seus braços. Amigos foram à minha casa e me retiraram e retiraram tudo do armário que eu mesma sempre preparei com tanto carinho. O meu menino, meu amigo, meu companheiro e meu filho. Éramos apenas eu e ele, padre. O pai não morava conosco. De lá para cá, segui minha vida, com fé que sempre tive em Deus, acompanhando o seu programa em direção espiritual e por incrível que pareça, como o Senhor contou, vários relatos de mães que pedem seus filhos e nos diziam em imenso conforto o que fazer e como seguir. A canção nova me ajudou e, em especial, o Senhor também. Sempre fui muito católica, de enorme fé em Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, me carrega nos braços. Tenho certeza, padre, que vou estar com meu filho um dia. Escreva essa carta onde essa amiga, Gabriele, que lhe entrega e te peço oração por ela, que me ajuda com uma quantia todo mês para pagar uma psicóloga que tem me ajudado muito. Te peço de coração que ore por mim, por meus pais, José, Cláudio e Dine, pois eles estão parados no tempo, embora sejam fiéis a Deus. O fim do ano se aproxima e, no dia 27 de setembro, fica no meio das festas, das datas festivas mais significativas. Eu estou com medo, padre, de sentir tudo de novo. Mas, enfim, enquanto eu viver, essas datas estão aí, eu terei de enfrentá-las. Obrigado por tudo e sua bênção, meu amigo. Que Deus o abençoe cada vez mais. Minha filha, eu sei, não tenho ideia se essa carta me foi enviada no ano passado. Eu creio que não. Acho que ela me foi enviada em 2014. Os sofrimentos, eles não envelhecem, né? Eu tenho certeza que você continua o seu processo de luta, libertar-se da perda, da mesma maneira como nós também precisamos libertar o nosso coração de tudo aquilo que um dia amarrou, que nos impediu de ir além, porque as dores nos paralisam, os sofrimentos nos paralisam, as mortes nos paralisam. E você, Emily, com certeza, precisa enfrentar diariamente o livramento que Deus lhe proporciona através da sua força. Mas é uma tarefa humana difícil de ser vivida. Não é fácil sepultar um filho, não é fácil sepultar alguém que a gente ama, porque nós temos muitos limites. Limites que nos dificultam a viver o luto, a compreender o sofrimento, faz parte de nós. Também você, que também enfrenta as suas lutas diariamente, que precisa acomodar o sofrimento para a vida continuar. Nada é como a gente. As coisas não acontecem como a gente determina. Nós não somos os senhores do tempo. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos mais. Hoje temos as pessoas que nós amamos, amanhã não temos mais. E a gente precisa ser livre para compreender isso. A gente precisa se libertar de tudo aquilo que o passado nos prende, nos escraviza, e que muitas vezes nos impede de ver a graça do momento presente. Ou então, às vezes, estamos amarrados no futuro, que a gente nem sabe se vai ter. Boa parte da vida a gente perde assim, amarrados no passado ou no futuro. pouco sobra de nós para o presente. É por isso que fico sempre muito encantado com essa capacidade que Jesus tinha de acordar as pessoas para o momento presente. É o que nós muitas vezes precisamos. Acordar a nossa consciência para compreender o momento presente. O passado pode até nos ensinar, o futuro pode até nos motivar, mas quem deve nos determinar é o momento presente. É isso que eu lhe desejo, que o seu presente seja como o da Emel, apesar de sofrido, cheio de força, de coragem e de resistência. Sua participação é crucial. Compartilhe suas ideias nos comentários. Inscreva-se para mais inspiração e convide outros a fazerem parte dessa jornada de crescimento. A CIDADE NO BRASIL